Agora, prática mesmo? Zero. Hoje, eu aprendo uma coisa e eu já ensino no outro dia, porque eu sei que a sabedoria, ela vem somente com a prática. Não adianta ficar só estudando, sentado aí na cadeira. Um dia eu falei isso com o meu filho, meu filho tem 17 anos. E eu falei pra ele, filho, não adianta você vir numa palestra e só sentar e ficar ouvindo. O que você vai fazer com tudo que você escutou? Qual é a sua ação? O que você anotou? Quando eu vejo ele escutando algo sem caneta e papel na mão, eu falo, você acha que seu cérebro vai decorar isso tudo? Não, não vai. Vai esquecer. Nós temos que ter pressa. Você vai esperar até quando? Anota, o que eu vou fazer? O que eu aprendi hoje? Pega uma coisa e coloca em prática amanhã. Coloca em ação. E aí, logo em seguida, ensina outra pessoa. Começa a transbordar, porque quando você ensina... Gente, eu aprendi uma coisa, porque eu transbordo muito também. Eu faço lives, mas eu aprendi que o transbordo é mais pra gente do que pro outro. Vocês têm noção disso? É uma coisa louca. Quando eu estou ajudando alguém, quando eu estou fazendo lives, vocês não têm noção do quanto eu me ajudo. É uma coisa que eu te welcome mais pra gente. eu te deixo muito aqui muito maravilhoso. Eu acho que eu quero ter passado tudo.